Pessoal, nunca, do ponto de vista, para aprender a analisar, nunca se teve tanta oportunidade em analisar com agora, porque como nós temos recebido tantas mensagens via WhatsApp, via Facebook, nas redes sociais, enfim, mensagens de vários tipos de comunicações, de únicas ou não, e que nos propicia a oportunidade de desenvolverem nossa capacidade de analisar. E é claro que em busca de aprender essa capacidade de analisar, nós estamos aqui hoje com esse material desse artigo de hoje da Revista Espírita, os médios julgados. Você me fez lembrar aqui de uma palestra do Haroldo Dutra, quando ele vai se referir ao Honório Onofre, de abril, que foi um, para quem não sabe, o Honório foi um grande desenvolvedor de estudos aprofundados do Evangelho, para muitos conhecido como miudinho. E o Haroldo, quando iniciou a aprender a pesquisar, foi juntamente com esse senhor. Segundo o Haroldo, esse senhor convidou um dia, isoladamente, para ir na casa, foram lá, e esse senhor começou a mexer nos livros com uma habilidade, respondendo questionamentos do Haroldo, assim, algo que o Haroldo falou assim, como é que pode ter tanta capacidade de lidar com tantos livros, assim, pesquisar tão rapidamente? Olha que nós estamos falando que as pesquisas dele não eram como as nossas hoje, que é toda virtual. Porque por que o Honório desenvolveu essa habilidade em pesquisar em livros tão rápido? Pelo exercício continuado. Por que que o Kardec, ele desenvolveu uma capacidade tão grande de argumentar, de pesquisar, de refutar com coerência? Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo, aonde o meio de comunicação mais usado, sem dúvida nenhuma, chama-se a internet, e principalmente as videochamadas, nunca nos propiciam tanta oportunidade de desenvolver isso. E olha que nós hoje temos, por exemplo, se você vai em determinados sites, você pesquisa pelo nome do artigo, da palavra, do texto, ele te traz ali as informações, a tempo e hora, evita todo aquele trabalhão, por exemplo, que o Honório tinha. Por que que nós refutamos algo que sempre foi utilizado? que é analisar, discutir, argumentar, refutar... por que não refutar? Temos, sim, que refutar aquilo que não está coerente e aceitar aquilo que é coerente. É algo normal. Eu não vejo o problema em refutar algo que não está coerente com aquilo que nós estudamos. E se nós refutamos com conhecimento, significa que a gente está estudando. e isso é importante, né? E quero aqui destacar que esse processo de estudar em grupos é muito importante. Precisamos reunir, hoje não dá para reunir fisicamente, vamos reunir virtualmente. Beleza, pessoal? Boa 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 No